Eu queria ser letrado e ter muita instrução, mas eu me criei na roça, ele falta educação. Mesmo assim eu gostaria de dar minha opinião, sobre o que se comemora hoje aqui neste salão. Vou ter que sair na festa, porque a verdade é esta, vocês comem nessa festa, a carne do meu irmão. Espero que compreendam o meu aborrecimento, a minha história começa justo com meu nascimento. Por ser criado sem mãe, vejo o quanto eu padeci, é por isso que agora venho protestar aqui. Vai ser duro o meu relato, na tristeza que eu reparto, minha mãe morreu de parto, bem no dia em que nasci. Me serviu de mãe de leite, uma vaquinha leiteira, que eu ganhei do meu padrinho. Garantindo a mamadeira, no quintal da minha casa, todo dia bem cedinho, para mim era sagrado aquele santo leitinho. Minha memória garante, não faltou um só instante, pois seu leite foi bastante, para mim o seu bezerrinho. Já contei tudo direito, exatamente como foi, eu cresci e fiquei moço, e o bezerro virou boi. Por eu ser um boiadeiro de talento e profissão, fui buscar uma boiada bem distante no sertão. Ganhei como recompensa, essa minha dor imensa, matarão na minha ausência, o boi que era meu irmão. Envia-o Chorando agora eu faço o meu último pedido, vou levar o que restou, ai, desse meu irmão querido. O seu couro eu vou guardar pra minha recordação, e a cabeça eu coloco bem no topo de um moirão. Na entrada de um piquete, lembrando o triste banquete, onde o meu irmão de leite, foi servido no salão. E aí E aí Amém